Hoje eu vou fazer simplesmente 5 bombons trollados pra pegar os meus melhores amigos. Vocês 5 bombons atrativos, com cara de gostosos, você com certeza cairia nessa pecadinha também. E pelo que eu conheço dos meus amigos, eles nunca recusam um chocolatinho, mas mal sabem eles o que está por vir. Coitados. Bombom de alho. Bombom de petisco de cachorro. Bombom de café, bem amargo. Bombom de corante, pra manchar a língua. E bombom de pimenta, é um clássico, mas nunca perde a graça. Já definimos todos os sabores e agora é só fazer os bombons, é muito fácil. A gente vai precisar de uma forminha pra bombom, eu peguei essa daqui de silicone que está com um formato bem atrativo, ou seja, vai parecer bem apetitoso. E a gente vai colocar um pouco de chocolate derretido dentro dela, uma fina camada, que vai ser a primeira camada. E depois a gente espalha esse chocolate que está aqui dentro. E a gente vai repetir esse processo da camada inicial com 5 bombons. As caminhas estão feitas e o nosso primeiro bombom vai ser de alho, que nojo. Então a pessoa que comer vai ficar com um bafo durante uma semana. A gente coloca o alho e a gente tampa ele com uma caminha de chocolate, que é pra pessoa achar que é um bombom normal. O segundo bombom, gente, vai ser de café e vai ficar extremamente amargo. E o bom é que o café, ele parece muito com chocolate. Então ele fica assim, indetectável. E aí a gente cobre também com uma caminha de chocolate assim por cima. O próximo é de pimentinha, ó. Então eu vou tacar bastante pimenta aqui na base do bombom. Taca pimenta, taca pimenta. Coitada da pessoa que pegar esse bombom aqui. É, tá bom de pimenta. Agora a gente cobre com o chocolatinho pra pessoa não perceber. Bombom fechadinho e agora a gente vai pro próximo sabor. O próximo sabor, ele não é um sabor ruim assim de gosto. Ele é ruim pela aparência, porque eu vou tacar muito corante e a pessoa vai ter muita dificuldade pra tirar isso da cara dela depois. A boca dela vai ficar completamente verde por algumas horas. É corante alimentício, claro, mas ele custa sair. Então, ó, bastante corante verde. E a pessoa vai ficar igual Hulk mesmo. Cobri o nosso corante aqui, ó, com chocolate, pra que ele não vaze e não dê spoiler antes da hora pra pessoa. E o próximo sabor é o biscoitinho de cachorro. Então eu vou quebrar ele em pedaços menores e vou colocar ele aqui na nossa base. Ó, despedacei já. Foi duro pra caramba. Bastante biscoito de doguinho. E aí eu vou pegar o chocolate e vou tacar aqui, ó, por cima pra tampar tudo isso. Aí eu vou levar uns 5 minutinhos no congelador. Já deve ser o suficiente pra firmar todo esse chocolate. E eu vou começar a distribuir eles pros meus amigos. Os nossos bombons ficaram prontos, gente. Olha como eles ficaram lindos. Não dá pra ver como vão pro outro lado. Realmente parece de chocolate mesmo. Eu estou com vontade de comer e olha que eu que fiz esse 3 do lado. Então, ó, o primeiro é o de alho. Esse daqui é o de café. Esse daqui é o de pimenta. Esse daqui é o de corante. Ele tá até fazendo um xixizinho. Eu tenho que tomar cuidado pra pessoa que for comer não desconfiar. Vou dar uma limpada antes de entregar pra ela. E o último, ó, é com biscoito de dog. Aquele biscoito de cachorro bem duro. Uh, é nojento. Ó, vamos começar bem? Eu quero começar com um bem amargo. Vou começar com um de café, ó. Eu já sei exatamente quem vai ser o otário que vai comer isso aqui. Ah, tá me espaçando, amigo. Fala comigo. Eu fiz um bombom que sobrou de vidro. Eu sei que você curte chocolate, né? Você quer? Nós chegamos em boa hora. Eu já tava pensando no chocolate, amiga. Esse é de quê? Ó, esse é tipo um chocolate cremoso. Eu sei que você gosta, né? E isso com muito amor, muito carinho, assim. Demora muito tempo pra fazer. Mas foi muito amor que você botou? Não dá pra esse fé, não. Desculpa, amiga. Por quê? Não, desculpa, sério. Mas é porque, nossa, tem um gostão de café, velho. Sério? Café é esquisito. Eu gosto de chocolate com café, mas é porque esse aqui tá soltando pó de café, não é não? Tá, tipo, parecendo que foi pra ser assim. Não, não sei não. Eu posso passar? Tipo, eu não vou aguentar. Não, eu quero que você termine de comer. Bom chocolate pro seu. Eu fico feliz que você curtiu. A gente começou suave com o bombom de café. O Marcelinho não gostou, mas ele não chegou no meu auge, assim, que é fazer vômito, sabe? Então eu vou apanhar um pouquinho mais pesado com o próximo otário. Eu vou levar esse daqui, ó, que é o de pimenta. Amor, ai, você tá gravando? Eu queria tirar um chocolate pro seu gravar, sabe isso? Eu tava fazendo, tipo, chocolate em forma de brinquedo, sabe? O que você tá chegando, amor? Tô com medo, isso tá chegando. É minha comida, mano. Sempre comendo a minha comida. O que? Tem pimenta. Não tem pimenta, não. Pode comer. Não tem pimenta, não. Mas você nem... Sabia, eu sabia. Mas você nem mordeu o chocolate, você lambeu ele, sentiu a pimenta. Eu mostrei a língua, queimou minha alma. A gente queimou minha alma. Não, mas é muito sem graça, você nem mordeu o chocolate. Olha como é que... Olha a coisa da minha língua. Tá normal. Não, não tá normal. Ela tá latejando. Tá. Você só lambeu o chocolate. Ah, então tá. É, essa reação foi um pouquinho mais tensa, né? A gente já subiu o nível aqui da trollagem. Agora, eu vou pegar uma aqui, ó. Que é pra deixar a próxima pessoa igual ao Hulk. Completamente verde, manchada. Ela vai ficar com a boca verde por dias. É quando a gente alimenta isso, mas igual eu disse, demora muito pra sair. Então, vamos lá entregar pra ela. Tchau. Oi. Tchau. Aninha. E aí? Oh. Eu... Lembra aquele vídeo do bombom que eu te falei? Aham, que eu gosto. Aham. O Marcelinho tava me ajudando pra gravar ele. E esse daqui, ó. Deixa eu comentar, sei que você gosta. Nossa, eu amo, amor. Tá vendo tipo o rodo da menta, sabe? É tipo um suco de menta. Que delícia. Aham. É. Tá gostoso? O que tu fala? Olha, eu aprovei, tá muito bom. Um de menta, eu sei. Tá uma delícia, né? Não, eu gostou. Aham. O que foi? Tá bom? Por que que deu até um verde assim? Aham? É a menta, eu lico. Deixa eu ver, dá um sorriso. Nossa, os veios tá branco, tá normal. Amiga, não tá branco. Não, esse daqui é só tipo, faz por fora só. Amiga, não é menta. É menta. Você ficou corante, Aninha? Que corante, Tia? Fica doida. É a menta. É a menta. Tem zero cheio de menta. Ah, não, Aninha. Não tem compromisso hoje. Como é que eu vou assim? Olha o carrinho ali. Mas, Tia. Ah, não, Aninha. Agora a gente não aumenta, amigo. Não. Amiga, tá com zero. Tá manchado. Não sai. Olha aqui, tá manchado a minha mão inteira. Mas você tá lá banho, daqui a uns 5 dias sai, amigo. E meu dente? E meu compromisso de hoje? Ah, depois de um dia sai. Ah, não, Aninha, velho. Tava gostoso. Ô, ninguém tem gratidão, amigo. Eu tô dando bombom pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não. Ah, não. O que é que eu vou fazer agora, não? Olha aí. 5 pra 6. Vamos pro penúltimo bombom, que é o bombom de ração de cachorro. E, gente, uma coisa que me deixe muito brava aqui na Elo é que, assim, nenhum lanche, ele sobrevive. Se você traz um lanchinho, deixa na geladeira, se você deixa em cima da mesa, coisa de papo, assim, de 20 minutos, alguém vai comer o seu lanche sem pedir autorização. Então, esse bombom aqui, ó, de ração de cachorro, eu vou deixar ele dando mole em cima da mesa e o primeiro otário que comeu a comida que não é dele, vai vir só comigo. Eu tô foda. Ô, Marcelão, você sabe quem deixou esse bombom aqui? Se é de gravação? Ô, mano, não, não, eu nem tava aqui, na verdade, já tava lá embaixo, nem sei o que tá pegando, mano. Nossa, velho. O que? Deixar um tempo muito ruim aqui. É, e o seu like me deu. Ficou faltando somente o bombom de alho, gente, e eu já sei exatamente pra que eu vou dar. Eu vou dar ele pra Luiza, vamos ver a reação dela. Eu tô muito ansiosa, acho que ela vai ficar muito brava. Amiga. Eu lembro que eu falei do bombom? Lembro. Tá. Amigo, você gostou do meu bombom? O que é isso? Acho que é leite condensado. É alho. Mas será que ele tava estragado? É leite condensado. É leite condensado. É alho. Amiga, é leite condensado. Amiga, é alho. Amiga, é alho. Amigos, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo tanto quanto eu. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu já tô pipocando de ideia, gente. Já pensei em fazer pastel trollado, eu posso dar pra eles. Coxinha trollada, cupcake trollado. Basta vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal pra eu poder variar aí nessa pegadinha. Então um beijo muito, muito grande e até uma próxima. Ai, tô indo agora pro meu compromisso. Eu escovei dente dez vezes e não sai do meu sorriso, não sai da minha boca. Eu não sei como que eu vou fazer pra esse compromisso agora. A Aninha queria saber como que eu tava. Tá aqui agora o seu bombom de chocolate que você disse, de menta. Agora eu vou ter que ir pro meu compromisso desse jeito aqui. O que que eles vão pensar?